Depois de ser acusado inúmeras vezes de homofobia, Jair Bolsonaro está tentando ganhar os votos dessa população e, para tanto, tirou uma foto simpático à comunidade LGBT. A peça divulgada às vésperas de uma nova pesquisa com intenções de voto, divulgada no último dia, 14, traz Bolsonaro ao lado do maquiador Lili Ferraz. Conhecido por sua postura contrária às pautas LGBTs e inúmeras declarações consideradas preconceituosas, o ex-militar tenta conseguir voto entre as lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, segmento esse, junto com as mulheres, em que ele tem maiores índices de rejeição. É oportuno ressaltar que, em sua proposta de governo, caso seja eleito, Jair Bolsonaro não estabelece nenhuma política afirmativa para essa população. O termo LGBT sequer é citado em seu projeto de país.